Música Fala meus queridos, tudo bem com vocês? Depois de subir quase 1300 de altitude, cá estamos mais uma vez em Petrópolis, no Vale das Videiras, para eu te mostrar mais uma WTR Serra do Mar. Como de tradição, eu sempre abro vídeo no meio do percurso, nas trilhas, e dessa vez não é diferente, olha o lugar que a gente está, cara. Ai, WTR. Se eu fosse você, não saia daí não, cara. Está começando mais um vídeo, eu estou na WTR Serra do Mar. Não sai daí não, se embora, que hoje vai ser demais. Música 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 Tá começando a WTR, meu amigo, vambora! Música 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 Muito bem, meu querido. Você já viu onde eu abri esse vídeo, né? Pois bem, WTR é isso aí. Puxa, pega-me, ó. Como eu já te mostrei a arena, largamos, e essa parte inicial da prova, a gente pega um asfalto entre 4 e 5 quilômetros de asfalto. Música Para aí sim, a gente começar a subir, e aí vai parar só no final. E é nessa parte que a gente aproveita para apertar um pouquinho o passo e ganhar tempo. Música Só começando a WTR, cara. Música Muito bem, acho que o ano passado foi um pouquinho mais, mas esse ano bastaram 3 quilômetros e meio para a gente já começar a subir. Música 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 Bom, em 5 quilômetros, a gente pode dizer que algumas coisas mudaram aqui na WTR. Tirou mais asfalto, botou morro, ótimo, a gente está buscando isso aqui, né, e a gente passou por um lugar, que iam por lugares que a gente, que eu não tinha passado ano passado. Então, bem bacana isso, parece que mudou mesmo um pouco. Música E vamos ver o que tem pela frente aí, cara, vamos ver se mudou mais alguma coisa. Uma coisa não mudou, aquele famoso morro no início, velho. Quem é o culpado disso tudo? Esse cara aqui, ó. Fala, meu querido, e aí, também? Quero ver subir filmando agora. Ah, a gente faz isso aí, né, vamos lá, tem um morro, absurdo, hein, agora sim começou a abertéria. É, eu não sei se vocês se lembram do ano passado, eu vou gravar, vou filmar isso aqui de novo, olha só. Esse morro, mas eu vou colocar na edição aí, essa parte do vídeo do ano passado pra você ver, é a mesma coisa, cara. Aquela subidinha de lei, né. Então, vamos embora. Caraca, a gente vai escorregar e bater bastante. Só começando, hein. Música E esse ano, cara, estamos mais uma vez. Quem é que não gosta disso? Todo mundo gosta, cara. Esse é o cara, esse é o cara. Todo mundo gosta? Vamos subir, hein, mano, mas vamos subir. Música We all live On time we borrow Time our children To us lend Yeah, today But gone tomorrow Like a spark fly In the wind We all look up We all look up To our fathers All our lives If all is right And we all Need our mothers When the day is Dark as night And the drums And the drums Are getting louder The sound you'd never Heard before Sete quilômetros Sete quilômetros e cem Fim de subida Foi pesado, mano. Engraçado, a gente subiu com o sol E tá descendo com o tempo fechado É, coisas que só acontecem aqui no Vale das Videiras Vamos lá, agora A ladeira abaixo we'll take your town Gonna find your corner And we'll soon be knocking On your door Someone pulls An easy trigger Puts another So the ground Disbelief Staring at his fingers Música Gente, você já percebeu que já tem um tempo que a gente está descendo. Também para contar tudo que a gente subiu, tem que negativar agora. E agora é morro abaixo, por essa trilha de mata fechada, batendo a cabeça no galho. Cara, está muito maneiro isso. WTR e suas trilhas. É para fechar o ano mesmo com chave de ouro. Só tem uma diferença do ano passado. No ano passado, isso aqui estava bem mais seco, essa parte aqui interna da trilha do mato. Esse ano está muito mais úmido e tem vários pontos que é pura lama. Então, se você não redobrar a tensão nas descidas, principalmente naquelas curvinhas fechadas, cara, ou você vai errar a trilha, você vai passar reto, ou você vai errar a trilha porque vai passar reto e não vai conseguir parar, o outro vai cair porque não vai conseguir parar. Mas a gente está sem pressa, a trilha é isso. Vamos lá. Agora a gente vai errar o morro ali, para sair na estradinha lá embaixo. Assim eu me recordo do ano passado. Vamos lá. Sério mesmo. A gente está descendo, deve estar mais de dois quilômetros, uma descida bem íngreme, bem difícil, bem técnica, com cipó, tronco, já caímos, já rolou de tudo aqui. A sorte é que ele não me filmou caindo. Cara, eu dei mole, eu desliguei a câmera na hora. Ia rolar aquela pegadinha bonita, ia ter que rolar o somzinho de gato. Acho que agora terminou a descida um pouco. Será? Vamos ver. Mas, cara... Cara, eu nunca acredito nisso. Só tem mais uma descidinha, aí você imagina uma descida absurda. Bom, tem uma solta aqui do lado, então acho que acabou. Quase dois quilômetros ou mais descendo de muita técnica. É, se você não estiver preparado, ou a coxa vai arder, ou você vai cair. Se preparem bem, tá? Agora vamos lá e vamos lá. E aí, achei meu parceiro de corrida. Sai aqui. Sai aí, neguinho. Tadinho. Tadinho. Tadinho, cara. Ei, Davide. Quilômetro 10, meu amigo. Aquela famosa subida. Essa estrada aqui, ó. Pode esperar. Que a inclinação vai ser ótima. Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá E não para de subir velho, não para de subir Estou ouvindo os sinos, estou achando que até o Papai Noel está dando miragem em mim já Já está tendo miragens Mas não é a galera dando força para a gente Eu vou te mostrar agora Olha quem é, está aqui E o Cuca! Vamos lá galera Boa! Vamos lá, valeu, valeu Valeu, valeu Valeu, valeu Acabou não cara, acabou não Acabou aquele zigue-zague Aquela parede O primeiro paredão se foi Agora ladeira abaixo Mais uma ladeira abaixo E daqui a pouco a gente tem a segunda Segunda parede Ao contrário do ano passado Que estava frio Tempo fechado Esse ano é a mesma prova dura Só que é com sol Cara É Ingredientes a mais Então vamos lá Agora a nossa meta É focar a cabeça na hidratação principal no ponto de corte Que já está começando a fazer prova O quilômetro 14,900 A gente caiu no asfalto de novo Agora a gente está indo rumo Ao ponto de corte E muito bem Só que meu irmão A bola de fogo Está queimando Mas está tudo bem por enquanto A gente está bem Estamos tranquilos Administrando bem Fizemos a primeira parte Muito bem Porque dá uma margem de De gordura boa Para a gente Até mesmo para a gente Relaxar um pouco A musculatura da perna Vamos lá Vamos lá Vamos lá Que agora tem outra parede E essa promete Vamos lá Acabamos de sair da hidratação agora É Reabastecimento Hidratação não Reabastecimento E ali era o ponto de corte O ano passado E nos foi informado Que mudou o ponto de corte Então a gente ficou menos tempo ali E agora é subir o morro Para atacar esse daqui E daqui a pouco sim Passar no ponto de corte Vamos lá Bom Ali na segunda parte Depois do ponto de hidratação A gente não subiu mais O morro todo A gente passou pela Na metade dele A gente cortou para a direita E a gente veio por essa trilha Já desde uma descida lá de trás Beirando o morro Uma trilha totalmente nova Tecnicamente ficou bem mais difícil A prova E agora a gente está indo para o outro Para atacar o outro Bom Além de ter uma parede aqui No quilômetro 2600 Olha O caminho Como é que está para a gente ir Estourou algum cano em cima Alguma coisa aconteceu E eu quero ver subir Estourou mesmo Olha lá E eu quero ver subir isso aqui agora Irmão Ah é uma hora para subir sem metro Olha só É amigo A galera está passando um terrengue aqui Estourou um cano Mais a metade da subida E é isso Até o caduto ali Estou subindo Está quase lá É a WTR E suas novidades É isso É isso que aconteceu Ainda mais Foi uma novidade Não é a mesma imagem Outro cano estourado No meio da subida Cara É Vamos lá Fim do segundo cano estourado Agora vamos ver Como é que a galera Vai subir Agora vamos ver Amém Amém. Fim da subida, graças a Deus a gente passou por um perrengue bem ali e agora é Pirambeira abaixo e terminar essa WTR, que prova meus amigos, que prova tá, tiveram mudanças e essas mudanças deixaram a prova mais difícil ainda, então vamos lá, vamos fechar essa prova aí, vamos embora, vamos fechar essa prova. Muito bem meu querido, estamos chegando ao fim de mais uma WTR Serra do Mar e suas novidades, acredite, muito mais tensa que a do ano passado, queria muito agradecer a toda a equipe da WTR pelo convite, por mais uma vez eu fazer parte dessa história e eu espero que você tenha curtido o vídeo, se você já é inscrito no canal meu, muito obrigado, se você não é, se inscreva cara, tem muito vídeo aí pra você curtir, essa foi a WTR Serra do Mar, a gente tá chegando ao fim, duríssima, mas vale a pena, na chegada sempre vale a pena né, aquele beijo, aquele abraço, até o próximo vídeo, tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri